Música Então vai conferir a partir de agora os caciques e Chiru, missioneiro É rapaz É isso aí galera, vamos lá, o melhor aqui Rodrigo, vamos Serra onde tudo acontece, o bailão a partir de agora pra você conferir com a gente, vamos lá Música Chiru, é um prazer enorme ter o senhor aqui com a gente do programa da VIP, como que é vir trazer aí, comemorar com o grupo Os Caciques, 30 anos de sucesso e é claro com a participação especial de Chiru nessa noite aqui. Muito obrigado a todos vocês de Guarapava, do Paraná, um abraço do Rio Grande do Sul, em nome do Chiru, missioneiro e até de repente enviado. Música 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 Dançar o som dos caciques dessa noite aí, tá bacana demais. Essa noite é da demais cara, o somzão é muito bagual, o somzão é pra arrebentar a maneira. Beleza! Música Olha aí galera da VIP, boa noite, estamos aqui com o Beraldo, né Beraldo, 25 anos com o grupo, mas o grupo tem 30 anos, o grupo Os Caciques, tradição sempre? Com certeza, sempre uma música gauchesca, tradicionalista, né, que envolve aí a região toda, né, o moçado que gosta do gauchismo, né, nós fazemos um gauchismo pleno, né, trancão, bagual mesmo. Música Atualmente nós temos assim mais regionalizado, mas a gente fez os três estados do sul, tocou muito, mas no passado, né, Paraná todo, enfim, o estado de São Paulo, Mato Grosso, a gente sempre faz muito show pra lá. Música Então é isso aí pra você que tá acompanhando o programa Era Vip com a gente, agora a gente tá aqui com o Adilson, ele que é o gaiteiro e também o diretor desse grupo aí dos Caciques que estão se apresentando nessa noite aqui no Xairral. Adilson, prazer enorme ter aí esse grupo maravilhoso junto com a gente aqui no programa Era Vip e muito bom ter vocês aí trazendo esse fandango, animando essa noite aqui no Guarapava, aqui em Guarapava, aqui no Xairral, dessa noite pra toda essa galera aí. Olha, pra nós é uma satisfação você estar aqui, dando uma chance pra nós divulgar, mais uma vez do que já foi divulgado, né, divulgar agora o momento do baile, agradecer a vocês e dizer da alegria nossa de nessa noite a gente fazer esse baile de 30 anos e um baile cheio, o pessoal veio, respondeu o nosso chamado, o nosso convite. Eu tenho meu estilo de trabalho e esse estilo eu fiz esses 30 anos e não sei há quanto tempo ainda vou fazer, mas procurei ser tradicionalista, ser um gaúcho guarapavana, um gaúcho paranaense, aprendendo com as pessoas que tem mais conhecimento, que tem mais a nos ensinar, mas tentando nunca copiar ninguém, ser os Caciques. E eu acho que foi isso uma das coisas que nos ajudou a manter esse nome e esses anos de trabalho e o público participar, tanto em Guarapava como Paraná e eu falo do Paraná. Adilson, muito obrigado, parabéns pelos 30 anos de sucesso a você, o Gaiteiro aí, diretor do grupo, a toda a banda, o baterista, aí o bassista que também fez a entrevista com a gente. A todos vocês, 30 anos, parabéns aqui ao programa Anavip e tenho certeza que muita gente quer desejar para vocês aí e a gente está com essa oportunidade para desejar os 30 anos a vocês. E um abraço aos telespectadores, nossos amigos, nossos fãs que estão assistindo ao programa de vocês. E a gente se encontra, a vida continua. Beleza então, Dias, obrigado ao senhor, bom trabalho e olha, que Deus abençoe essa carreira maravilhosa de vocês. Amém, muito obrigado a vocês. Música Todo mesmo trajeado aí, todo mundo no estilo gaúcho, tradicionalista, que são namorados, amigos, irmãos. Irmãos. Irmãos, olha aí, irmãos aqui, curtindo a festa hoje, estão com o pai, com a mãe, com o tio. Com o pai, com o namorado. Está com a família inteira aí? Todo mundo vem, curte o baile, prestigiar o baile Guaruparro. Obrigado, querida, valeu. Música Olha, o baile está demais, bombando. Quero parabenizar pelos 30 anos dos caciques em nome do Adilson. Parabéns. Realmente não podia ser melhor. 30 anos de cacique, nós sempre acompanhamos o cacique, não só em Guarapuva, como em toda a região. Assim, onde eles estão tocando, nós estamos dançando. Muito legal aqui, muito joia. Então tá bom, obrigado pela participação de vocês e boa peça, tá bom? Espero que saia mais baile aqui no geral. Está muito 10 aqui. Música 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 Música